fala galera seja todos bem vindos ao meu canal e esse é o meu primeiro vídeo do canal espero que todos gostem ainda falta muitas coisas para melhorar no canal mas acreditado temos que começar com aquilo que temos então esse é o meu primeiro vídeo já chega desse aquele like se inscreva no meu canal ativa as notificações para dar aquela força então solta a vinheta bom galera todos os dias são postados milhares de vídeos no youtube e também pagos pelo youtube e sempre tem aqueles vídeos com mais visualizações e vocês galera sabe qual o vídeo com mais views do youtube vocês não vão acreditar mas o vídeo mais visto do youtube é uma música infantil pois é baby shark foi lançado em 2016 já atingiu a marca de 11 bilhões de visualizações no youtube em 2022 o clipe da canção atingiu 11 bilhões de visualizações e não é de agora que o vídeo vem em primeiro lugar na plataforma baby shark já havia se tornado o primeiro vídeo mais visto do youtube em novembro de 2020 até mesmo desbancando a música do porto riquinho despacito sucesso nas rádios do mundo todo baby shark é uma música infantil que fala sobre uma família de tubarões a música já havia sido lançada antes mas só ficou conhecida em 2016 quando a empresa pique funk eu não sei pronunciar mas vou deixar aqui embaixo para vocês lerem é uma empresa de educação infantil sul-coreana a transformou em um vídeo que se tornou viral em todas as redes sociais pessoal não temos informações concretas da origem da música mas temos algumas teorias acredita-se que ela tenha se originado nos acampamentos de verão dos estados unidos na década de 1970 outra teoria diz que foi inventado em 1975 quando o filme do tubarão do cineasta americano steven se tornou sucesso de bilheteria em todo o mundo então é isso aí galera ninguém se sabe o certo a origem da música são apenas teorias né é mas esse é o vídeo de hoje galera espero que todos tenham gostado já se inscreva no canal não se esquece de dar o like daquela força e pra nós esse é o primeiro vídeo do canal é espero que todos tenham gostado do vídeo é e para dar aquela força para ajudar a nós aí no canal já comenta aqui embaixo que qual o próximo assunto que você quer o próximo vídeo quero saber qual é a música mais ouvida no brasil qual o vídeo mais visto do brasil o meu canal está começando agora tem muitas coisas para melhorar né eu preciso arrumar um lugarzinho estúdio pra pra dar uma imagem boa pra vocês dá um áudio melhor dá o melhor pra vocês né é mas vai dar tudo certo então é isso aí galera fica todos com deus obrigado a todos que assistiu até o final fiquem agora com um pouco da música baby shark baby shark baby shark mommy shark Do 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 mommy shak